E aí pessoal, Daniel Peck, construtor de segurança, estou aqui para mais uma pílula de área de segurança ou teoria geral da segurança, recebi de um inscrito aqui, Daniel, eu não tenho dinheiro para trocar de carro, isso gera upgrade de segurança no meu carro atual? Sim, vamos lá, vamos tentar, a gente tem a película solar, o pessoal costuma chamar de Insulfilme, mas esses dias eu descobri que se trata de uma marca, e se não me patrocinar não, vou divulgar a marca, tem várias marcas de Insulfilme, deixa eu colocar aqui no vídeo, A lei foi alterada em 2022, pela resolução 989 do CONTRAN, e diz respeito da transparência do vidro, então ele tem que ficar com o mínimo, 70% de transparência para o motorista, ou da visão do motorista, quer dizer, os vidros dianteiros e para a brisa, e os vidros traseiros eles podem ter até 28% de transparência, beleza? Então, vamos lá, tem algumas marcas aqui, Suntec, Insulfilme, Window Blue, 3M, Lumar, Solar Films, eu vou ser sincero que eu só conheço os produtos aqui da própria Insulfilme, da Window Blue e da 3M, aí alguns carros blindados que a gente já recebeu na fábrica, eu não sei agora qual marca que eles usaram de película de segurança e película de solar, né? E vocês vão ver aqui, tem a marca, enfim, se você não conhece, dê uma olhada, tá? Bom, segundo item que eu acho que é interessante é a película anti-vandalismo, tá? A película solar, ela deve custar em torno de 150 a 200 reais, mais ou menos, tá? Mas a película de segurança anti-vandalismo, né? Ela pode ter de 0,1 até 0,25 milímetros, e eles são separados por categorias, né? PS4 até PS10, tá? PS4 sendo 0,1 milímetro e PS10 sendo 0,25 milímetros. Tem diversos fabricantes, diversos padrões aí, sugiro que faça uma boa pesquisa de mercado antes de gastar o seu dinheirinho suado, né? Mas ele custa aí de 600 a 1.000 reais, mais ou menos, pra você blindar os vidros do seu carro aí com essa película anti-vandalismo. E como é que ela funciona? Vamos supor que você esteja no trânsito, aí chega lá um beliante com uma pedra, um tijolo, e vai jogar contra o seu vidro, né? Qualquer um dos vidros que seja, se tiver com essa película bem instalada, ele vai, essa película vai impedir que esse objeto adentre a cabine, entre pra dentro, né? Do habitáculo, né? Do veículo. E isso traz uma proteçãozinha a mais, tá? Ela não significa que o vidro está blindado, tá? Ele não está blindado pra segurar um disparo de uma arma de fogo, por exemplo, né? Mas é uma camada mais de segurança, né? E você que mora numa capital, pode ser bastante interessante ter uma camada a mais de proteção, né? Então, película solar seria pra proteger, assim, dar um pouco mais de privacidade pros ocupantes do veículo. E a película anti-vandalismo seria justamente pra segurar objetos aí que sejam atirados pra dentro do carro, né? Tirando aí arma de fogo, no caso, né? Tem alguns vídeos aí falando que a película anti-vandalismo segurou o projétil. Eu não duvido, tá? Isso pode realmente acontecer dependendo do ângulo que o projétil veio, a energia, né? Que essa munição, ela estava viajando aí, esse projétil estava viajando. Então, são casos e casos. Eu acredito que realmente consiga segurar um disparo aí de 22, um disparo de 38, talvez se for uma munição um pouco mais fraca, né? Ou com um projétil mais maleável. Mas não foi desenhado pra esse fim. Portanto, não deve ser utilizado com essa intenção aí de segurar projétil. Se você quiser realmente blindar o seu veículo, aí isso é uma outra categoria, tá? A blindagem do veículo, ele deve custar em torno de 30 mil até 110, 120 mil reais aí, dependendo do modelo do seu veículo, dependendo da complexidade da blindagem que vai no seu carro, né? E dependendo também do nível de proteção, que pode ir pra público, né? O mais comum hoje seria o nível 2 e o nível 3. 3A, no caso, né? Que o nível 3 já é uma categoria acima. Então, nível 2, nível 3A, né? E o nível 3 aí é completo. Eu acredito que você vai encontrar aí, no caso aqui, eu fiz uma simulação, né? O Honda HR-V, que é um carro que eu consideraria comprar hoje. O carro custa na casa de 100 mil reais, mais ou menos, né? A gente encontra modelos blindados aí na casa de 150 mil reais. Eu dei uma olhada aqui no OLX de São Paulo e encontrei esse belíssimo exemplar aqui 2020, do jeito que eu gostaria, né? 50 mil quilômetros soldados, automático, flex, né? 155 mil reais blindado. Lembrando que se trata de um carro com 3 anos de uso, tá? Aqui, a FIP dele, né? Tá? 110 mil reais, mais ou menos, né? E com a blindagem vai pra 155, quer dizer... É, nessa faixa de 50 mil reais, mais ou menos, aí, que você gastaria pra blindar o veículo, né? Outro acessório que eu consideraria colocar é aqui o para-choque de impulsão. Bom, e pra que que serve isso aqui? É uma massa a mais que você coloca na frente do carro, né? Pelo contrário, ele não pode passar dos 18 quilos, tá? E tem dimensões específicas. Antigamente, tinha aquele deitamato, né? Não é mais permitido, então não pode ter protuberâncias aí nesse para-choque de impulsão. Hoje, só pode essa parte lisa, né? Pra ter que ser feita de material tubular. Enfim, tem várias regras aí, tá? É permitido, né? Dependendo do modelo do seu veículo também. Eu acredito que só a picape que pode usar, né? E pequenas SUVs, talvez. Enfim, o mercado tá aí. Não estou incentivando o uso. Estou falando que existe e você pode utilizar, dependendo da sua aplicação no veículo, tá? Outra coisa que eu faria seria instalar esses faróis auxiliares, tá? Se você tem uma grade mais protuberante, você pode utilizar esses aqui, faróis auxiliares. Farol de neblina, farol de milha, enfim. E eles ajudam bastante pra quem transita de noite, principalmente, né? Em uma via que não seja asfaltada, né? Então, um ambiente aí que é propício a travessia de animais e coisa do tipo. Isso aumenta muito a segurança do seu veículo, tá? Que você sobe. Você tá utilizando aqui esse farol auxiliar aqui, né? E vai melhorar bastante a visibilidade. Inclusive, eu tinha na minha moto também, né? Quando eu tava fazendo a viagem de moto, tava com o meu farolzinho auxiliar. Isso ajuda bastante na segurança viária. Deve custar em torno de R$150, R$200, mais ou menos, aqui. E depende da qualidade, esses que são super caros, né? Tem uns que custam em R$1.000 ou mais, tá? Aí, o próximo item que eu colocaria, né? No meu veículo. Tem uma estudada aqui, né? No pneu original do HR-V, né? Que é o carro que eu estaria considerando comprar. Ele tem essa medida. 215, 55, R17. Pra quem não sabe, isso daqui se trata... Os primeiros três números aí é a largura, né? Do pneu, né? Três números aqui, porque ele vai de 215. Mas moto, por exemplo, seria 90, né? Então, a gente tem 215 aqui de largura. Nós temos aqui 55 de altura, né? Então, largura seria isso daqui. Altura seria isso daqui, né? E o R17 aqui, que seria o aro. R de roda, né? E 17. Então, R de roda. E 17 seria o aro, né? 17 polegadas de aro, tá bom? Então, nós temos aqui esse pneu original, Continual Extreme Contact DW-94V. Isso aqui é a especificação de velocidade, carga do veículo, né? E nós temos aqui também... Olha que informação interessante. Eficiência. O selo de eficiência do Inmetro. E nós temos aqui, dizendo que o pneu faz 73 decibéis de barulho. Ele tá aqui na categoria E de consumo. E C, né? De segurança e ar em caso de chuva. E olha que fato interessante. Se eu fosse fazer um upgrade de pneus, pensando em segurança, Eu sairia desse Continental aqui, 215-55R17, Pra esse Pirelli Scorpion 215-60R17. Eu vejo que o que muda aqui é a altura, tá, gente? Ele foi de 55 pra 60, tá? Pouquinha coisa, não vai alterar muita coisa. O desenho, ele é mais agressivo, mais voltado pra terra, pra lama. Não que ele seja capaz de enfrentar uma lama, Só porque tá com um desenho de pneu diferente. Porém, ele foi ter uma construção diferenciada, Pensando em pedras, enfim, ele é um pouco mais resistente, né? Não é somente o desenho, mas também a construção do pneu. E, olha que interessante. 72 decibéis, né? Saiu de 73 aqui, pra 72. Então ele é um pouquinho mais silencioso, né? E ele sai do E de consumo, vai pra C. Então ele se torna um pneu, teoricamente, mais econômico, né? Então, é um bom upgrade aqui. Só que o problema é que você vai ter que desembolsar Em torno de 3 a 4 mil reais aqui, pra fazer a troca dos 4 pneus. Já falamos de farol auxiliar. Vamos aqui para o lift. Lift seria o quê? Você aumentar o vão livre do carro em relação ao solo. E como é que a gente faz isso? Colocando calços aqui. Calço na mola, tá? Essa pecinha aqui vai dentro da carroceria do veículo. E ele vai, então, aumentar a distância do chão. Então, olha como é que fica. Isso aqui, teoricamente, seria o calço original. E esse daqui seria depois de levantado. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho aqui, ó. A mola original. A mola já é um pouquinho mais estendida, né? Que tem uma polegada a mais, né? Que a gente vê pela foto que deve ter em torno de uns 25 milímetros a mais de altura. E olha como é que ele fica. O antes e o depois. Como é que a gente sabe se realmente aumentou ou não? É só botando, né? A gente botar em uma linha reta aqui entre esse eixo e esse eixo. Você percebe que essa grade lateral, ela acompanha muito bem, né? E aqui, levantado, né? Parece que essa grade está acima dessa linha imaginária que a gente traça entre os dois eixos aqui. Então, significa que ele realmente está mais alto. Eu acredito que esteja em torno de uma polegada um pouquinho mais alta mesmo, né? E por que que esse é bom? Bem, ângulo de ataque aumenta. Quer dizer que esse ângulo aqui, ele fica maior, né? Então, esse ângulo é mais baixo e esse ângulo é mais alto. Ele fica mais apto a subir uma calçada, a enfrentar uma valeta, a enfrentar um buraco. E se o ângulo de saída da rampa do seu estacionamento for muito baixo, né? Você aumentando aqui o vão livre do carro, você consegue melhorar um pouquinho essa... Sabe quando você está saindo com o carro e ele raspa no chão no seu estacionamento? É isso aqui que vai fazer evitar as pá, tá bom? Então, aqui o antes e aqui o depois também. O cara botou aqui o adesivo do Umbrella Corporation. Do filme... E o Hazard, né? Enfim. Muito interessante. Eu achei muito legal essa solução aqui, tá? O kit lift, ele custa de 170, 170 reais mais ou menos. Os quatro calços, né? Isso aqui é calço da mola, tá gente? Então, entenda que tem essa peça que você coloca pra você aumentar uma polegada mais ou menos. E depois você troca a mola pra você ganhar mais uma polegada. Então, você fica com quatro polegadas mais ou menos. Ah, duas polegadas mais ou menos, né? Então, ela vai dar uns 45 milímetros a 50 milímetros mais ou menos de vão que você vai aumentar em relação ao solo. Se você não vai fazer um uso severo do seu veículo, eu acho uma boa pedida, tá? Lembrando que a gente tá falando de um carro aqui de 100 mil reais, tá? Gente, o preço dos veículos está um absurdo. Não entendo como é que pode estar tão caro. Carros aí que a gente comprava por 70, 80 mil reais, hoje tá mais de 100 mil reais, né? Viver carro zero esses dias aí, tava 60 mil reais, né? Um carro 1.0 com ar-condicionado direção hidráulica. Eu não entendo como é que o carro pode estar tão caro assim. Se eu tivesse hoje 100 mil reais pra gastar no carro, provavelmente seria um HR-V, né? Daria mais uns 10 mil reais em acessórios, né? Então, esses que eu falei. Principalmente, pneu misto. Lift. A película anti-vandalismo, tá? E esqueci de falar aqui, mas a câmera de bordo, gente. Nossa, super importante. Câmera de bordo. Do que que eu tô falando? Câmera de bordo, ela serve para filmar tudo o que tá acontecendo ao seu redor. Vou soltar aqui. Hoje tem algumas... Hoje temos soluções da própria internet. Então, tem câmeras aqui a partir de 400 reais, mais ou menos. Tem câmeras melhores, tem câmeras piores aí. Mas isso vai filmar o interior do veículo ou o exterior também. Então, ele dá uma segurança a mais, uma camada de segurança a mais, né? Caso tiver uma ocorrência também, você vai estar filmando aquilo. Vai se resguardar judicialmente, né? Se tiver uma situação ali que possa te colocar uma saia justa. E era isso. Essas são as minhas dicas de segurança. Se você pretende investir aí na segurança do seu veículo, tá? Bom, meu nome é Daniel Parque, consultor de segurança. Se você chegou até aqui, compartilha, curte. Me ajuda aí a crescer. Acabei de bater os 10 mil inscritos no canal. Eu já não sei mais o que fazer para conseguir mais. Me ajuda aí. Continue fazendo as perguntas aí pelo privado, tá? E eu tenho uma conta no LinkedIn, vocês podem me mandar mensagem por lá também, não tem problema nenhum. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, gente. Valeu.